Cara, é assim, o Romulo, ele pensa muito rápido, né? Ele até tirou barato de um cara aqui no... No... No Ricardo aqui. Ele pega uma palavra, ele pega uma frase, cara, e ele já pensa muito rápido, né? Então, assim, foi um jogo, uma sexta-noite, um Washington e Cleveland. Não, Miami. Cleveland. E o LeBron, ele pegou fogo num determinado momento que ele tava girando, que é o fadeaway, a jogada que o cara pega girando pra sexta, arremessando. Ele matou umas duas bolas dessas, absurdas. E o Romulo saiu falando, LeBron ladrão roubou o meu coração e foi pra break. Porque era um pedido de break. O cara tinha matado duas, três dessas assim. Cara, do jeito que ele entoou isso aí, ficou na cabeça de futebol um grito de torcida. Eu falei, cara, esse cara vai repetir, porque o LeBron tá arrebentando com o jogo. Eu vou fazer, segundo a voz, eu vou entrar com o LeBron ladrão roubou o meu coração. E vou com a massa, né? Cara, deu, voltou do break, o LeBron meteu quatro bolas seguidas, uma última absurda. E esse cara, aí ele voltou e eu entrei junto. Aí virou um negócio absurdo. Mérito desse louco. LeBron ladrão. LeBron ladrão roubou o meu coração. Isso foi numa sexta-feira, no meio da temporada. Tá? Tipo novembro, uma sexta-feira. Cara, só que teve os playoffs, tiveram os playoffs nesse ano, e o cara, o LeBron, virou um maluco. E aí esse cara começou a puxar isso aí. Mas foi legal que a Yaspene americana reproduziu a nossa narração em português. É, eles não entenderam nada, evidentemente. Mas depois legendaram a narração. Isso aí foi bem interessante, porque eu nunca imaginei que ia... Porque a gente narra pra brasileiro, em português, essa barreira da língua, do idioma, é muito grande. Ah, que os americanos não querem saber, não, cara. Então, eles ouviram, né? Porque na tradução da Yaspene brasileira, eles têm acesso, evidentemente. Ouviram, viram que era algo diferente, um canto, né? Uma narração, não apenas um relato. E ficaram curiosos, colocaram no SportsCenter. E até uns dois anos depois disso, eu recebi a mensagem de brasileiro nos Estados Unidos tomando susto, de sobe o som da Yaspene americana com a narração em português. Valeiro. Muito valeiro. Porque é uma coisa que eu nunca imaginei, né? Superar isso. Então, Lebrão, Papai Lebrão, que eu criei isso do Papai Lebrão pela liderança que ele é. A coisa do papai aqui no Brasil, né? O líder, o comandante. Como eu comecei a narrar a NBA de uma mais regular já no momento que o Lebrão já estava mais nessa fase de liderança, acho que combinou muito bem esse apelido. Se eu tivesse começado a narrar a NBA há 15, 20 anos, quando o Lebrão já era um espetáculo, mas era um jovem buscando espaço, buscando título, eu nunca teria falado Papai Lebrão, porque não seria um apelido que teria conexão com o que ele representava. É uma coisa que eu busco muito isso, de criar apelido para o jogador de acordo com a característica dele. Tem um cara que é muito jovem, que é o Luka Doncic, que é um esloveno muito talentoso, que eu chamo de tesouro. Por que tesouro? Porque ele não se mistura com a gentalha? Além disso, eu já citei isso lá, inclusive. Uma vez, entrou numa briga lá, um cara puxou ele, eu falei, tesouro não se junte com essa gentalha. Mas porque é um cara de muito talento e muito jovem, e que tem tudo para ser a cara da liga, a referência da liga. Então ele é um tesouro, ele tem que ser muito bem cuidado, ele tem uma carinha de criança também. E a NBA tem isso, quando um grande nome se aposenta, sempre tem esse drama. Quem vai ser o cara que vai suceder esse cara que foi a cara da liga? Por exemplo, quando o Michael Jordan aposentou, a NBA teve um... natural ficou em apuros, esperando quem seria o sucessor do Jordan. Não só de jogo, mas também de representar o esporte. É sempre esse drama de transição. E o Donchit é esloveno, não é norte-americano, e tem todas as características para ser uma cara da liga. Então ele é o tesouro. Então eu vou buscando assim, um cara que é muito agitado, eu chamo de arruaceiro, de baderneiro. É o brinquedinho assassino, o Stephen Curry. A jararaca, eu chamo porque é um cara venenoso. O Curry é o cara que tem um momento do jogo que ele está totalmente possuído. Ele começa a meter bola de três do meio da quadra, do canto, de qualquer setor. Não tem como parar isso. É um veneno que ele destila. Ele é uma jararaca. Então eu grito, a jararaca! Aí eles colocam lá várias em sequência no melhor momento e eu fico igual louco. Mas é isso aí. E ele como referência, muita gente usa as palavrinhas de Romulo Mendonça sem dar o crédito. Isso acontece. Ah, claro. Mas esse é um outro problema. Na TV também ou na internet? Também. Na internet tem. Atualmente tem. Na internet é... Não, não, não. É uma coisa ainda mais comum, né? Uma coisa até de transmissão mesmo tem. Aí é foda. Aí é complicado. É, faz parte. Faz parte do sucesso dele, né? Sim. É verdade. De você ser uma referência. Esse Papai Lebron, o Papai ele virou, cara. Outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram. O perfil do cara era Papai Lebron. Entendeu? O cara mandou, pô, Buga, sou muito fã. Você faz uma live comigo. No meio da pandemia, eu falei, vou fazer. O cara acho que é de Salvador. Fiz com o maior prazer e tal. É, a influência do Romulo nesse aspecto. É, a influência do Romulo